Repare que o rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeita Só basta a gente se ajeitar de vez Pra que dizer que o nosso amor foi tão bonito e sincero Se na verdade nem você quer nem eu quero Juntar os cacos que restaram de uma história a dois E vem depois se arrepender do que foi feito com a paz Por isso eu peço siga em frente, não olhe pra trás Que eu vou seguindo um caminho diferente Se por acaso alguém sentir que essa separação Tá cutucando o nosso coração E depois ver com estupidez Repare que o rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeita Só basta a gente se ajeitar de vez Repare que o rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeita Só basta a gente se ajeitar de vez Se por acaso alguém sentir que essa separação Tá cutucando o nosso coração Tá cutucando o nosso coração E depois ver com estupidez Repare que o rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeita Só basta a gente se ajeitar de vez Repare que o rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeita Só basta a gente se ajeitar de vez Música 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 Música